Aqui é a soca do sorgo, o sorgo foi tirado em junho, isso aqui é a aguanda, ela está no ponto, olha a altura que está. E foi irrigado todo na mão, porque eu não tinha comprado as pessoas para ficar aguando, aí eu fiquei aguando só na mangueira. Começava às cinco da manhã, parava às sete e meia, aí começava às dezessete, parava às dezoito horas, dezoito e meia. Aí ó, já saindo tudo, os cachos já do sorgo. Pronto, o silo dele aqui já está todo guardado, isso aqui foi a soca, isso aqui vamos botar na forrageira. Olha, a forrageira ali, inaugurei ela ontem, só um teste, tirei três faixas, uns dez faixas aqui e testei. Ó, soca aí. Aqui os bezerros. De manhã vai já para a roça.